Seu Dom Koper, interpretado por Jim Parsons, se tornou um dos personagens mais populares e icônicos da série. Sua personalidade peculiar, obsessão por rotinas e falta de habilidades sociais, renderam a Jim Parsons 4 prêmios em New Apartamentum de Leonard Hofstadter, interpretado por Joni Galecki, e Seu Dom Moravon, foi inspirado no apartamento real de Bill Prady, um dos criadores da série A Série, apresentava uma forte presença feminina, com personagens como Pei Mi, interpretada por Kalei Kwoku, Anifa Rafa Oler, interpretada por Mayim Bialik, e Bernadette, interpretada por Melissa Rauch, equilibrando o grupo principal de personagens masculinos.